Os municípios têm até 13 de janeiro para retificar as respostas apresentadas ao Censo do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, até o momento, cerca de 97% desses municípios responderam ao Censo 2011. Voltamos com a repórter Priscila Machado, que conversa agora com o diretor substituto do Departamento de Gestão do SUAS. Priscila. Renata, as prefeituras devem ficar atentas para corrigir ou complementar as informações fornecidas sobre os serviços de assistência social oferecidos à população. Essas informações vão ser usadas para definição de critérios sobre a destinação de recursos pelo governo federal. Sobre o assunto, ao meu lado, está o diretor substituto do Departamento de Gestão do SUAS, Jaime Adriano. Quase todos os municípios já responderam esse questionário. Agora, o que eles precisam fazer para finalizar esse processo? Olha, nós temos ainda 3% dos municípios que ainda não concluíram. Eles precisam acessar o site do MDS, buscar lá o Censo SUAS para fazer as atualizações necessárias. Nós temos também ainda, nós estamos fazendo o Censo da Rede Privada de Assistência Social que presta serviço à população. São mais de 14 mil entidades de assistência social. Essas entidades também precisam preencher o Censo. Elas precisam procurar o Conselho Municipal de Assistência Social para obter essa senha e fazer o preenchimento do Censo. E de que maneira essas informações vão ser usadas pelo governo federal? Olha, as informações do Censo são as informações de monitoramento e avaliação dos serviços da gestão e do controle social. Elas são usadas para fazer esse monitoramento, para que a gente possa corrigir os problemas que a gente encontra na organização do serviço e da gestão. E também ela é utilizada para orientar o financiamento do governo federal aos municípios. Agora, o que acontece com o município que não fizer isso, que não fornecer essas informações? Olha, em primeiro lugar, quem não está no Censo SUAS não está no sistema único da assistência social. Isso é bastante importante. É uma obrigação do município que ele preencha isso. E o município que não preenche, ele está sujeito a não receber alguns recursos da assistência social, principalmente o incentivo de gestão, que para calcular esse incentivo, a gente utiliza as informações do Censo SUAS. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando então que o prazo para a retificação das informações do Censo SUAS vai até o dia 13 de janeiro. Durante esse período, prefeituras e conselhos podem corrigir qualquer informação que esteja incorreta ou incompleta. Renata.